Você é a vaibizinha mais estourada do Brasil É que com ele você tenta comigo, você chega e senta Tá com saudade de mim, porque ele não aguenta Sabe que comigo até eu tá perto de frente Deixa a maca na sua bunda e o seu corpo é Eita menino Você é sucesso bacana É deste Sua amiga veio me falar logo depois E você foi desabafar sobre nós Eu faço até poder fazer raiva e o meu era fazer dor E na cama tu me apela na dele ideia em cobertura É que comigo você tenta comigo, você chega e senta Tá com saudade de mim Sabe que comigo até eu tá perto de frente É que com ele você tenta comigo, você chega e senta Tá com saudade de mim Sabe que comigo até eu tá perto de frente Sabe que comigo até eu tá perto de frente Aí Chico Chico tá pior do que já é sério O celular dele tem que ter memória Aí o céu Sua amiga veio me falar logo depois E você foi desabafar sobre nós Eu faço até poder fazer raiva e o meu era fazer dor Na minha cama tu me apela na dele ideia É que com ele você tenta comigo, você chega e senta Tá com saudade de mim Ele não aguenta Sabe que comigo até eu tá perto de frente Deixa marcar nossa bunda Só com saudade de mim Você tenta comigo, você chega e senta Saudade de mim Ele não aguenta Sabe que comigo até eu tá perto de frente Eita, minha Bora, vai sim Pensou em smartphone, Natal smartphone Até o iPhone vir O homem tem Bora, tem a cabeça Alô, meu ló Vem chegando mais uma Vem chegando mais um sucesso Ô, meu ló Você vai querer mudar sua voz Onde é que você tá? Fala pra mim Se vai rolar Que eu tô a fim Sei que já é tarde Mudei a cidade Mas você insiste em se esconder Responde essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Quem sabe, cara? Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louco Onde é que você tá? Fala pra mim Se vai rolar Que eu tô a fim Sei que já é tarde Mudei a cidade Você insiste em se esconder Responde essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Quando lembra da gente Fala, tirando a roupa É que você vai querer Me pergunte a boca O nada, você me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louco Quando lembra da gente Fala, tirando a roupa Nada, você me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louco Bora, pênis Seu vaqueiro da safona Vem chegando mais sucesso Seu sucesso vaqueiro Pois prepara que hoje à noite Eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Você vai beber Vai chorar e vai ligar Seu vaqueiro da safona É o vaqueiro da safona Alô, meu parceiro, Rafael, muito demais Olha, tá pensando que você tá achando que eu sou chiclete Mas diga agora e já esquece Tu não me merece Mas o roqueiro Tô revertindo a situação Nem mandou escolher o barco e o paredão Eu tô chegando Preparar seu coração Pois prepara que hoje à noite Eu vou pro rolê e vou botar pra gerar Você vai beber Você vai beber Vai chorar e vai ligar Você vai beber Vai chorar Você vai beber Vai chorar Seu braqueiro Olha, tá pensando que você tá achando que eu sou chiclete Mas diga agora e já esquece Não me merece Mas o roqueiro Tô revertindo a situação Nem mandou escolher o barco e o paredão Eu tô chegando Preparar seu coração Pois sim, prepara que hoje à noite Vou pro rolê e vou botar pra gerar Você vai beber Vai chorar e vai ligar Você vai beber Vai chorar e vai ligar Você vai beber Vai chorar Pois sim, prepara que hoje à noite Eu vou pro rolê e vou botar pra gerar Você vai chorar e vai ligar Você vai beber Vai chorar e vai ligar Você vai beber Vai chorar Brasil Você vai beber Vai chorar e vai ligar Pensou em smartphone É Natal smartphone E o Line News que é a marca do sucesso Vai chorar e vai ligar Vai chorar e vai ligar Você vai beber Vai chorar e vai ligar Você vai beber Alguém me vê Desacredita que existe amor No meu coração Piso, piso E é por isso que eu tô Assim Sem enxergar Sentimento que cê tá sentindo Pra você Pra você, amor Pra minha reza Eu não quero me arriscar Oh, meu rubi Prometo a minha A minha mente acha que cê quer me ensar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai empreender Se for pra dar certo Tempo vai dizer Você vai esperar Você vai esperar Eu vou levar o coração Pra te amar Alguém me vê Desacredita que existe amor No meu coração desobisou Por isso que eu tô Assim Sem enxergar Sentimento que cê tá sentindo Pra você, amor Pra minha reza E eu não quero me arriscar Oh, mesmo quem prometa me amar Mesmo quem prometa me cuidar A minha mente acha que cê quer me ensar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai empreender Se for pra dar certo O Goianinha vai dizer Se ainda existe amor Se for amor Você vai esperar Você vai esperar O meu coração curar Se for pra dar certo O meu coração curar Pois se ainda existe amor Se for amor Você vai esperar Você vai esperar O meu coração curar Se for pra dar certo Se for pra dar certo Pra que amar Pra que amar A bala na laia Neutrona vai vizinha Em nome da Ucra Promoções, eventos Nila e Nibir Saiu o vaqueiro na Sampona Chegando mais sucesso Mais sucesso que o vaqueiro toca Bora, Marcos Bora, Leogri A do Peixe Loucos, Coconchinha Bora, Pequi Eu tô aqui vivendo Na solidão Se você tá difícil Pra mim não tá fácil não Mas eu me apeguei No gol Dessa mulher Achei que poderia Tirá-la do cavaré A movada é gochosa É profissão é demais Ela vem seduzindo É bom lá sentar pro pai Ela é envolvendo Seduzendo Cê tá da diferente Mexa até com a pulamento A chapa é quem? Volta, rapaz Sem você tá complicada Tá difícil demais Saudade daquela Tô assentada Bovada Volta, rapaz Com você é mais gostoso Eu deliro Fico louco Você desce Me exita Manda eu colocar de novo Aquela nossa transa É gostosa demais Volta, rapaz Volta, rapaz Eu tô aqui sofrendo Na solidão Sem você tá difícil Pra mim não tá fácil não Mas eu me apeguei No gol Achei que poderia Tirá-la do cavaré A mulata é gostosa Ela vem seduzindo É bom lá sentar pro pai Ela é envolvendo Seduzendo Fica até com a tua Bento Comigo A chapa é quem? Volta, rapaz Sem você tá complicada Tá difícil Demais Que aquela Tá saudade Sentada Por pai Volta, rapaz Com você é mais gostoso Teu deliro Fico louco Você desce Me exita Eu colocar de novo Aquela nossa transa É gostosa demais Eita, rapaz É Deus cheio Você é o vaqueiro da sacola É menino Aqui também tem sempre Vem Bora Batistã Mandu Casacruz Mais sucesso chegando Arrô, meu nó Se é sucesso Vai, quer o top Véquinhos, gravações Loucos, coxinha Queria assim Eu vou dar a sua tracada E com o colado Vem dançar comigo Quero ser teu namorado Ficar do teu lado Ao lado ouvido Você é o mais bonito Vai dar a sua vida Felicidade Vem matar logo Desejo fazer Sua que é feliz Verdade Vem matar logo E beijo Enquanto beijo Acabou com a saudade Eu tô querendo te beijar Eu beijo E enlouquecer Tudo o que a gente fez Quero sentir seu bom Também Tô querendo te beijar Comigo Eu beijo Comigo Todo dia A gente fez Quero sentir seu bom Também Eita vida Diga Meu coração Deu Falado Me dança Comigo Quero ser teu namorado Para te cantelar Alô Tiago Dionis Aquele abraço Aquilo é Alô meu amor Vem lá Talão Desejo Enquanto beijo Acabou com a saudade Eu tô querendo te beijar Eu beijo E enlouquecer Todo o que a gente fez Sinto seu bom No meio Tô querendo te beijar Eu beijo Todo o que a gente fez Todo o que a gente fez Todo o que a gente fez Quero sentir seu bom No meio Eu tô Eu tô na vibe Na vibezinha mais estourada do Brasil Alô major Bora Léo Brilho Vem o cheque Esse é pra maltratar os corações Sucesso do Gordinho Tarsis do Acordeão Oi minha ló Eu já tentei de tudo pra tirar Você me vê da minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Outro gol na minha vida Sem notar E embriagado Desiludido O som do tal Ouvindo o maqueiro Só vocês Posso fazer Um pano de ferro Só me engana na minha goela Contra de ligar Mas sou bloqueado De tudo na vida dela Só resta proteção de tela Um pano de ferro Só me engana na minha goela Eu já tentei de tudo pra tirar Você me vê da minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Outro gol na minha vida Bem notar E embriagado Desiludido O som do tal Ouvindo o maqueiro Quando vai ter saudade Me vejo a mensagem E eu voto dela Na minha proteção de tela Com o me cano na minha goela Contra de ligar Mas sou bloqueado De tudo na vida dela Só resta proteção de tela Com o me cano na minha goela Contra de ligar E eu venho a mensagem E eu voto nela Na minha proteção de tela Com o me cano na minha goela Contra de ligar Mas sou bloqueado De tudo na vida dela Só resta proteção de tela Seu Raqueiro da Sampona apaixonando os corações Aqui assim essa boina apaixa e corrada no meio do mundo Seu Raqueiro da Sampona Aô, meu amor Mais sucesso chegando Se o raqueiro Eu quero ser um véi que nem bom E viver por amor a vaquejada Cadê o cheirinho sem a preparada que eu vou botar A boiada do jeito que ele ensinou Sapate a história do lugar Pra começar a brincadeira logo cedo A vida que eu amo é desse jeito Se meu amor não conhece agora eu vou lhe apresentar Se tem vaquejada eu tô no meio Se meu amor não conhece agora eu vou lhe apresentar Eu quero ser um véi que nem bom E viver por amor a vaquejada Cadê o cheirinho sem a preparada que eu vou botar A boiada do jeito que ele ensinou Vou lá quero ver o boi rolar no chão No caminhão cê vem enrolar comigo Rolando um beijo no seu braço eu vou sorrindo Lagatude vem correndo viver a vida que eu vivo Rolando um beijo lagatude vem sorrindo Viver a vida que eu vivo Eu faço um sorrindo Oi Seu vaqueiro da sambona Esse é sucesso o vaqueiro do homem Eu quero ser um véi que nem bom E viver por amor a vaquejada Cadê o cheirinho sem a preparada que eu vou botar A boiada do jeito que ele ensinou Sapato e aí fora no lugar Começa a brincadeira logo cedo A vida que eu amo é desse jeito Se meu amor não conhece agora eu vou lhe apresentar Se tem vaquejada eu tô no meio Se meu amor não conhece eu vou lhe apresentar Eu quero ser um véi que nem bom E viver por amor a vaquejada Cadê o cheirinho sem a preparada que eu vou botar A boiada do jeito que ele ensinou No caminhão você vem rolar comigo Rolando um beijo em seus braços Eu vou sorrindo lagatude vem correndo Viver a vida que eu vivo Rolando um beijo nos seus braços Eu vou sorrindo lagatude vem comigo Viver a vida que eu vivo Fora CTA Fora do meu coração Só vai aqui Só faltou meu amigo negro borja do feijão e papel do café Aí mano Mais um sucesso De ponta a ponta o Brasil tem boiadeiro movimento na parada Não é à toa que o time começa com ter de pecuária Eu não tenho carro importado Mas arraio do feijão Toda a soja de barro O valor tá um gado Quando o cantão tem aqui no meu pastor Os meninos da pecuária Não para Senta que aqui nós vem dinheiro Mas usa chapéu de paia Não para Senta que aqui nós vem dinheiro Senta que aqui nós vem dinheiro Senta que aqui nós vem dinheiro Mas usa chapéu de paia Senta que aqui nós vem dinheiro Eita menino Seus meninos do interior Botando pressão na cidade grana A roda é o amor De volta a ponta o Brasil tem boiadeiro movimento na parada Não é à toa que o pino começa com ter de pecuária Eu não tenho carro importado Mas arraio do feijão Toda a soja de barro Calculo o valor tá um gado O papel ferrar tem aqui no meu pastor Os meninos da pecuária Não para Senta que aqui nós vem dinheiro Mas usa chapéu de paia Não para Não para Senta que aqui nós vem dinheiro Senta que aqui nós vem dinheiro Mas usa chapéu de paia Não para A mulher do clipe A mulher do clipe Rapariga apaixonada Eita na isliferência Cê é o vaquão da sanfona ao vivo aqui na vibezinha em Goianinha E aqui assim é só boi na faixa Que forró no meio do mundo Amor, meu lord Segura o baque Vai, vai achando que não vai doer Que vai ser molezinha e se 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 prepara que tu vai sofrer Pra ser bem parinho Manda a malada acabar, tanto cê pode Manda a malada de saudade e implorar por mim Só não esquece que eu te avisei Que ia ser assim Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar Coração, pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa rua Fazendo dão, dão, dão Fazendo dão, 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 dão Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar Pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa regulada no colchão Fazendo dão, dão, dão Fazendo dão, 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 dão Fazendo dão, dão, dão Fazendo dão, 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 dão Vai, vai achando que não vai doer E vai ser molezinha esquecer Se prepara que tu vai sofrer Vai, 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 vai Vai, 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 vai Quando o teu box Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Só não me esquece Eu te avisei Ia ser assim Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar Coração Pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa rua Regulada no colchão Fazendo dão, dão, dão Fazendo dão, dão, dão Oh, pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar Coração Pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa Regulada no colchão Fazendo dão, dão, dão Fazendo dão, dão, dão Fazendo dão, 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 dão Fazendo dão, 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 dão Chegando mais gostei A culpa é da Morena Quem não é o Danilene Wilson? Bora, cai do pão! Viado da Lua Você podia ter caprichado Menos pro ver Devia ter pegado Leste Na hora de amar Podia ter falado Não, não me impede Eu sei Talvez a história da gente Não acabou de entrar E o que eu dei pra você Tudo Tudo que eu tinha pra dar Sem dúvida Nada Você só queria brincar Só você A culpa é de quem? A culpa é dessa Morena Ei, Daniel A culpa é da Morena Na balada Na balada E o será A culpa é da Morena O beijo da Morena Você podia ter caprichado Menos pro ver Devia ter pegado Leste Na hora de amar Podia ter falado Eu não ao invés De aceito Talvez o romance Da gente Não tá bonitado Bora, cai do pão! Eu que eu dei pra você Tudo Tudo que eu tinha pra dar O que eu tinha pra dar Nada Você só queria brincar Se eu não consegui Dormir Não é capa aí A culpa é da Morena O beijo da Morena Se eu não consegui Não é capa aí A culpa é da Morena O beijo da Morena Se a balada E o será Não faltou esse tema A culpa é da Morena O beijo da Morena Eita, forrozinho Bom de se dançar Seu vaqueiro da Sanfona Apaixona nos corações Em nome da Ica Nutrição Animal Vete Ninho Receita de campeão Vem chegando mais sucesso Seu vaqueiro da Sanfona É desse jeitinho Seu vaqueiro da Sanfona Seu sucesso vaqueiro dó Cadê o amor Que você me trocou E falou que era melhor Que o meu Tô vendo que mal começou Que a cara quebrou Já se arrependeu Agora cadê de novo Minha cama Se aquecendo o meu cobertor Se acha que eu vou dizer não Não, 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 não Vou Só vocês Quebrou a cara e vem Cabra a minha cama Quebrou Quebrou a cara e vem Cabra a minha cama Quebrou a cara Louco, subo, coxinha Bora, peguinho, grava só Cadê o amor Que você me trocou E falou que era melhor Que o meu Tô vendo que mal começou Que a cara quebrou Que eu sei arrepender Agora cadê de novo Minha cama Se aquecendo o meu cobertor Se acha que eu vou dizer não Não, 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 não Fala que me ama Rodrigo Fala que me ama Quebrou a cara e vem Quebrou a minha cama Se aquecendo o meu cobertor O que é isso? Ó, Rosinho, você dança, menino Alô, meu ló Vem chegando mais sucesso Rapaziada, dança aí, curtinha Que feio, que feio Mais feio Pra minha frente, feio Tem que tomar no moço também E nem eu nem No outro dia se desculpa por pensar A roupa é da bebida, mas sacanagem A dignidade da bebida é nossa mesmo Eu vi essa roda de vaqueiro macho Já que me ligou, não vou aguentar Meu coração tá mandando falar Então fecha os olhos E pensa numa coisa aí que não seja eu Que não seja eu Falar pra todo mundo aí que não esquecer Que não esquecer Que o amor da sua vida sou eu Oi Oi Aqui assim é só boi na faixa Que o morro no meio do mundo Selvaquil da sanfona apaixonando os orações Vai vizinho do sucesso E nem vem, outro dia se desculpa por mensagem A culpa é da bebida, mas os aganais Admito que a bebida é nossa, desculpa Ouvi essa roda de laqueiro machuco Aqui me ligou, não vou aguentar Meu coração tá mandando Então fecha os olhos E pensa numa coisa aí que não seja Falar pra todo mundo aí que não me esquecer Que não me esquecer Então fecha os olhos E pensa numa coisa que não seja Que não seja Falar pra todo mundo aí que não me esquecer Que não me esquecer Que o amor das famílias sou eu Que não me esquecer Falar pra todo mundo aí que não me esquecer Falar pra todo mundo aí que não me esquecer Deixa ela achar que não me esquecer Falar pra todo mundo aí que não me esquecer Que não me esquecer Falar pra todo mundo aí que não me esquecer Falar pra todo mundo aí que não me esquecer Falar pra todo mundo aí que não me esquecer Falar pra todo mundo aí que não me esquecer Falar pra todo mundo aí que não me esquecer Falar pra todo mundo aí que não me esquecer Falar pra todo mundo aí que não me esquecer Falar pra todo mundo aí que não me esquecer Falar pra todo mundo aí que não me esquecer Falar pra todo mundo aí que não me esquecer Falar pra todo mundo aí que não me esquecer Falar pra todo mundo aí que não me esquecer Falar pra todo mundo aí que não me esquecer Falar pra todo mundo aí que não me esquecer Falar pra todo mundo aí que não me esquecer Falar pra todo mundo aí que não me esquecer Falar pra todo mundo aí que não me esquecer Falar pra todo mundo aí que não me esquecer Falar pra todo mundo aí que não me esquecer Falar pra todo mundo aí que não me esquecer Falar pra todo mundo aí que não me esquecer Falar pra todo mundo aí que não me esquecer Falar pra todo mundo aí que não me esquecer Nós quer barra com a mulher Nós vai juntar o gado Lá na fazenda de paz Para cá e do pão Nós quer fazer gostoso Nós quer barra com a mulher Valeu rapaziada de Goianinha Eles são diferentes Hoje tem barra, né? Lá na fazenda de paz Vai virar cabaré Hoje quem não é dele E quem não for pediu Vai ter cachaça só no talimão Vai ter ver A risadinha, a juliana, a renadinha A caralzinha, diga ela Que não leva aquele toro Vai ter beijo, sarradinha, o levininha Chuvadinha, então de cá Hoje eu quero desamor Avisa que nós vai Avisa que nós vai Nós vai juntar o gado Lá na fazenda de paz Avisa que nós quer Avisa que nós quer Nós quer fazer gostoso Nós quer barra com a mulher Avisa que nós vai Avisa que nós vai Nós vai juntar o gado Lá no ar, nós é de baque Avisa que nós quer Avisa que nós quer Nós quer fazer gostoso Nós quer barra com a mulher Em nome da ultrapromoções e eventos Inline News Valeu, Léo Grilo Valeu, Léo Major Valeu, Roraíos Valeu, rapaziada de Goiandinho Um forte abraço no coração de cada um de vocês Fiquem todos com Deus E ao ô, meu Lord Avisa que nós vai Tchau, tchau, rapaziada Ai, vaqueirão Em nome do bar do peixe Lava gato estética Eu já organizei minha galera Hoje é sem limite Já preparei o prisa Guarda o meu caminhão Os tragos de vaqueiro Bota carro ao seu lado Hoje nem apaga Eu durmo só no meu gozinho As gata bebe Desce até o chão E vira litro Dançando um rosa Batendo volta Só de poeirão Vaqueirada volta Só pra chasse Tenta estar ligado Hoje tem Tenta estar ligado Hoje tem aqui na vibezinha Boa, boa, boa Hoje tem Tem cavalo, sei lá Oi Dica nutrição animal E o receita de campeão Eu já organizei minha galera Hoje é sem limite Já preparei o prisa Parado no meu caminhão Os tragos de vaqueiro Bota carro ao seu lado Hoje nem apaga Eu tô no sol no meu colchão As gata bebe Desce até o chão E vira litro Dançando um rosa Batendo volta Só vem o poeirão Vaqueirada boa Hoje tem Varedão na roça Mulher prada Sacolada Hoje tem Tenta estar ligado Hoje tem Boi no chão Vaqueiro Bota Tenta estar ligado Varedão na roça Mulher prada Sacolada Hoje tem Tenta estar ligado Hoje tem Boi no chão Vaqueiro Tenta estar ligado Varedão do feno Laranjeira Mar do peixe Chegando assim Todo mundo tá vendo Uma confusão Na sua boca Com seu coração Se fala uma coisa Seu coração quer outra Mas eu só sei Quem tá com a razão É como se a saudade De mim Fosse a pele Do seu corpo É como se eu fosse o erro bom E a cachaça era desculpa Pra você errar de novo Só vocês E sua boca E sua boca Esqueceu a minha boca Esqueceu E perdeu o corpo Esqueceu não Quando você bebe umas coisas E fica no chão E fica no chão E fica no peito louca Esqueceu E fica no chão E fica no chão E fica no chão E se eu fosse o erro bom E a cachaça é a desculpa E a cachaça é a desculpa E a cachaça é a desculpa E fica no chão E o chão Rapaziada de Nova Cruz Terra da Barraca da Man Eita, a mãe da barra Oi Seu vaqueiro da safada Na vibezinha mais estourada do Brasil Renan da Ultra Promoções da Lens E o Laibius E aí que dá de boa